Alguns repórteres tentaram entrevistá-lo, Leão reagiu de forma agressiva. A reação do treinador desencadeou uma briga com a imprensa local. Jogadores do Goiás também se envolveram no tumulto. Este radialista levou um soco do atacante Rafael Moura. Perguntei ao Emerson Leão o que foi que tinha acontecido. Ele virou, não reclamou mais com a arbitragem e já foi me dando um soco. Eu consegui me defender com um braço, só que eu fui surpreendido com o atacante Rafael Moura, que me deu um soco. Eu só percebi que era ele, depois que eu caí, e ele saiu chutando. Além do soco que ele me deu causando esse estrago, ele me deu chutes. Outros repórteres também disseram que foram agredidos. Nós fomos para tentar acalmar a situação e o Rafael Moura partiu para cima de mim. Foi na hora que ele me empurrou e deu um soco no Rock Santos. O técnico Leão veio para cima de mim para tentar me dar um muro, eu parado de costas, sem ver. Ainda bem que eu fui rápido o suficiente para desviar. Infelizmente, mais uma vez o Leão, ele já tem um histórico complicado. Ele apronta uma dessa, dessa vez aqui em Salvador. Os jogadores Rafael Moura, Marcão, Romerito e o técnico Emerson Leão saíram do estádio no carro do batalhão de choque da polícia militar e foram levados para a décima delegacia no bairro de Pau da Lima. Depois de mais de três horas prestando depoimento, eles deixaram o local sem falar com a imprensa. Leão, você admite ter perdido a cabeça? Emerson Leão, Rafael Moura, Marcão e Romerito vão responder processo pelo crime de lesão corporal. Romerito ainda foi acusado de desacato à autoridade. Ele teria desrespeitado um policial militar. O crime que o potencial ofensivo não ultrapassa os dois anos, conforme previsto na lei 9099, entendeu? Pode ser transformado em penas alternativas. O trabalho policial foi feito, o delegado fez o trabalho que deveria ser feito. Agora eu vou fazer exames de lesões corporais e a gente espera que a justiça seja feita. Olha, Silvio, a agressão não é um repórter de rádio. A agressão é a imprensa da Bahia. Essa é a agressão. Eu me sinto agredido também, embora distante, mas isso é uma falta de educação. Respeito às pessoas para serem respeitadas. Tem que respeitar os outros. O repórter, o técnico não quer falar, você tem também que respeitar. A obrigação do repórter é respeitar. O treinador não quer falar, pronto, acabou. O preso numa delegacia não quer falar, você não pode obrigar. Agora, ninguém tem o direito de fazer isso aí. Marginal, marginal, Rafael Moura. Olha o que ele fez, marginal. Marginal é todo aquele que vive à margem da lei. Isso é um marginal. Jogador de futebol. Aliás, essa classe de futebol, tá difícil de saber quem é quem. Você viu o caso Bruno do Flamengo. Era ídolo, o terrível de um assassino, bandido, matador. Adriano, com aquela espingada. Aquela espingada não é fuzil, né? Gosta de melola. Então, minha gente, é preciso... Aí eu sei o que vai acontecer. O Código Brasileiro Disciplinar do Futebol vai punir. Tem que dar uma suspensão de um ano num canalha desse. Um ano! Um ano num canalha desse. Suspender mesmo pra valer. Aí eu acredito que a CBF vai fazer. Agora, a outra parte que apanhou, isso aí vai acabar em pizza. Aliás, aqui na Bahia acaba em Acarajé. Você lembra o que nossa avó dizia? É. Santo Antônio tiradouma, não tira a porrada. Não tira a porrada que levou. Eu também, Silvio, não posso ser delegado. Se eu sou delegado, ele amanhece no xadrez. É verdade. Você sabe o que é que eu fazia? Eu trancava ele na cela. Quando ele chegasse ontem, eu dizia assim, tô com sono, vou dormir, amanhã de manhã eu atento. Tranca todo mundo aí. Deixa todo mundo na cela. Passa a noite no xadrez. Aliás, eu já levava pra uma delegacia pro advogado não achar. Esse leão zero em vez de... Por isso que ele chegou em Mar del Prato, o cara deu um soco. Canalha! É só a mandíbula dele. Canalha! Canalha! Agora dizem que ele senta de vez em quando. Olha ele lá sentando no camurão. É. Tem mania de ficar no banco em pé e de repente ele senta. Ele senta e senta com vontade. Gosta de sentar. Aí a imagem da delegacia. Que beleza. Futebol da Bahia. Ô, futebol brasileiro, hein? Futebol brasileiro. Vamos fazer Copa do Mundo com esse tipo de marginal no campo. Talvez ele seja treinador de alguma seleção. É. Brasil vai ter uma Copa do Mundo com esse bando de marginais jogando futebol no Brasil. Agora, preste bem atenção que eu tô chamando atenção sempre. Vai ter um aqui que vai fazer a mesma coisa. Já chamou de índio, já chamou de palhaço, um dia vai meter a mão na cara de um. Também. Olha o que eu tô dizendo. Presta bem atenção. Porque eles são folgados, eles se acham o dono do mundo. E esse leãozinho aí, aliás, o nome dele devia ser leoa. Devia ser leoa. O cara parece que usa droga, né? Parece, eu não tô dizendo não. Tem que ter exame antidoping de Patek. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, olha a foto que o jornal tirou aqui, ó. Esse cara tá drogado, bicho. Olha a cara dele, ó. Fiz aí. Fiz aí. Ó pra ele, ó. Vistei.